Fala pessoal, chatos na área, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na Net Se você é novo por aqui, já se inscreva, porque aqui a gente tem várias aulas sobre Photoshop E sobre temas diversificados, não vou falar muito nesse vídeo Mas vou falar coisas importantes, tipo o meu curso chamativo Fly Pro está disponível ainda na Black Friday É isso aí pessoal, está de 549 para 149 Sim, está com mega descontão Clica no link da descrição, pelo menos para você conhecer Se você quer se aprofundar de vez na área do design, clica pelo menos para você conhecer E tem também o nosso Pack Artístico, que também está na Black Friday de 100 e... Está de quanto aqui o Pack Artístico está? O Pack Artístico está de 150 por 49,90 O que tem no Pack Artístico? Banners para o YouTube, flyer de agenda, flyer para eventos, flyer gospel, flyer de contrato Flyer de social media, fora fontes, fora os arquivos PNG A minha própria pasta de uso, que tem muita coisa lá Top, eu libero para vocês aqui no Pack Artístico por um valor simbólico É isso, não vou falar muito, vamos para a aula de hoje Na aula de hoje, eu já estava aqui com a foto dos artistas, dos jogadores, tá? Mas é isso aí, vamos lá Primeiro aqui a gente vai no arquivo Vamos fazer aqui 1080 por 1350 Seria para o feed do Instagram e outras redes sociais, tá? Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos abrir o velho e bom Google Vamos colocar aqui tecido Textura Tecido, vamos abrir uma textura aqui Beleza, olha só essa textura aqui Não, vamos ver aqui Beleza, top A gente vai criar aqui um fundo Esse fundo vai ser Vamos ver qual que é as cores da seleção Lembrando que esse flyer aqui vai ser do jogo da seleção, né? Voltado mais para o tema de evento Voltado ali mais para um barzinho que vai fazer Vai fazer a transmissão do jogo e tal Vai ter umas promoções e tal A gente vai fazer focado para isso, né? Que os clientes me contratam bastante para esse tipo aí de arte Inclusive se você quer contratar uma arte Pode chamar no Instagram, tá? Precinho acessível A gente presta serviços também Já vou fazer o meu merchan aqui Para ganhar o pão de cada dia E é isso, vamos lá Tecido, não OBS Studio não Meu Deus do céu Pesquisei errado Tecido, textura Vamos lá A gente já tinha achado aquele Olha só, esse aqui é top, hein? Esse aqui é top, beleza Agora a gente vai abrir o Google Vamos ver aqui Seleção Camarões Beleza, vamos ver as cores aqui da seleção dos camarões Verde Verde Vou fazer verde e azul Azul de um lado Ó, vou voltar aqui para vocês entenderem Cor sólida Coloco um azul, tá? Agora Deixa eu ver aqui Se não colocou uma tonalidade boa Cor sólida Novamente Vamos colocar Um verde Qual que é esse verde aqui? Vamos copiar exatamente esse verde, tá? Vamos fazer aqui, ó Fazer isso aqui, ó Clicar Pode deixar essa forma mesmo, tá? É isso aqui, ó Pode deixar essa forma mesmo, tá? No lugar FX sobre posição de cor E vamos colocar Antes disso eu vou colar aqui o logo do Camarões Que eu copiei Como que eu copiei? Clico no lado direito do mouse na imagem Clico aqui em copiar a imagem, ó Aqui no Photoshop Aperto Ctrl V Ele vai colar a minha imagem Eu venho em FX Sobre a posição de cor E aí, ó Eu clicando aqui dentro da cor Ele me libera aqui O seletor de cores Eu seleciono essa cor aqui Beleza? Show de bola Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui Criar uma nova camada em branco Pegar a cor branca aqui Vai pegar o brush Esse brush aqui O mais macio, tá? Esse pincel aqui Mais macio E aí você vai aumentar aqui Ele com a tecla Cochetes do seu teclado Vai dar um clique aqui Outro clique Outro clique E vem aqui em sobreposição de cor Tá? Pra criar esse degradêzinho aqui Essa iluminação Aqui no meio mesmo Vou dar um Ctrl J E vou deixar outro aqui No modo divisão E vou abaixar a opacidade Beleza Agora a gente vai pegar o tecido Copiar ele também Mesmo processo Clica com o lado direito do mouse Copiar Ctrl V aqui no Photoshop Colou a nossa imagem Vamos só diminuir aqui Ou a gente deixa assim Ou assim Beleza Modo de mesclagem Multiplicar Tá? Multiplicação Tá bom? Colocar aqui embaixo Aqui ó Aqui pronto Diminuir um pouco aqui Topzera Vou só tirar esse Tirei o outro ali Tá? Porque tava com muita divisão Beleza A gente vai colocar aqui Exposição Vamos abaixar um pouco aqui Aí você aperta Ctrl I E pra Agora você pega o brush E aí você pinta aqui embaixo Só onde você quer que pegue Tá? A questão da exposição Beleza? Vamos pegar a foto Vamos ver aqui Jogo Google Google aí Jogo do Brasil E camarões É camarões E Brasil Tá? Então primeiramente A foto do jogador aqui Do camarões É O complicado é que O complicado é que Essa foto aqui Do 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 atacante deles Tá pro outro lado Né? Pessoal Então Eu vou fazer assim mesmo Camarões do Brasil Vou deixar o Brasil em primeiro Aqui é BR BR Brasil sempre em primeiro Então vamos lá A foto do Vini Ela tá Ela já tá recortada aqui Eu já peguei ela assim Na verdade Esse que é o complicado O que a gente vai criar O mesmo efeito nessa Tá? Criar uma Camadinha aqui Ó E se faz esse processo Tirar a seleção automática Ali Que eu não gosto O que complicou Foi esse cara aqui Com a mão do No No Vini Né? A mão na cara Do nosso brasileiro Vini Pronto Deixar assim próximo Vai esconder um pouco A mão dele ali atrás Beleza Né? Belezinha Eu só acho que Eu vou inverter Isso aqui Tá pessoal A gente vai fazer Um Uma coisa Aqui Vou puxar mais pra cá Pegar a ferramenta Retângulo E vamos trabalhar Com o amarelo Ali mesmo Ou um branco Acho que o amarelo Em Amarelão Ou amarelo em cima Pessoal Será? É Amarelo em cima Pessoal Isso aí Topzera Melhor Show Vamos lá Essa mão dele Tá me incomodando Vamos deixar aí Vamos deixar aí Não vamos se incomodar Não Beleza Notem aqui Que tá com essa iluminação Vou aproveitar essa iluminação Vou agrupar as duas fotos Agrupei as duas junto Brilho interno A gente vai usar um brilho interno Vou restaurar aqui Modo de mesclagem De visão Vai pegar aqui uma cor Que você queira E vai vir aqui em tamanho Vai aumentar um pouco Pra ela entrar pra dentro Da foto mesmo Tá? Deixar assim mesmo Ok? Você vem aqui Criar camada Clica no brilho interno Com o lado direito do mouse Criar camada Ele vai separar Esse brilho da foto Esse brilho Você vai criar uma máscara Nele E vai apagar Essa parte aqui de baixo E vai deixar só de cima Porém A gente não vai deixar assim Tão forte Tá? Algumas áreas E a gente vai dar uma diminuída Pra não ficar exagerado Beleza Agora a gente vai pegar E vai colocar aqui Primeiro vamos pegar o logo deles aqui Brasil Seleção PNG Pronto Achamos Não sei se tá PNG Ou se é PNG Aqueles PNG meio falso É aquele tradicional Falso PNG Vamos no remove BG aqui Vamos tentar remover ele aqui Rapidinho Pronto Remove.bg É o nome do site Tá pessoal? Aquele remove aqui Já entrega Daquele jeito brasileiro Ficou faltando a cor branca Ali na bandeira Não tem problema Não tem problema Vou preencher aqui Com o retângulo arredondado Converto aqui Já vamos agrupar tudo Aqui ó Agrupar foto Agrupar esse aqui Como BG Tá? Vamos agrupar Deixar tudo agrupadinho Beleza Detalhe Aquela exposição Era pra tá aqui em cima Se bem que aqui Eu vou deixar escuro Tá? Pega aqui Uma tonalidade Dentro desse azul Aqui ó Opacidade 100% Ferramenta brush Pega a cor escura E aqui você faz Esse processinho Aqui ó Você segura o chico Deixa eu voltar aqui Porque ó Cria nova camada em branco Ferramenta brush Pega uma cor escura Dentro da tonalidade Que você tá fazendo a arte Segura o shift Clica e puxa Fez isso Você vai apertar Ctrl T Segura o shift Clica aqui E puxa pra cima Tá? Não muito E aí você vai criar Esse sombreado Famosíssimo E beleza Agora a gente vai apagar Um pouco o sombreado Aqui ó Nas áreas aqui do Rosto deles aqui Beleza Agora a gente vai pegar Aqui Olha só Do Brasil Vamos Cadê a seleção Camarões 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 Seleção PNG Tá Beleza Deixa eu ver Se é PNG falso PNG falso De novo né Não é que é falso É que eles colocam Essas imagens Pra gente entrar No site Lá e baixar Aí a gente tem que assistir Um anúncio Tal, tal, tal Tudo aquele esquema Que a gente Já manja Tá bom Vai ficar invertido? Vai ficar invertido Porém você já sabe Pra depois não ver Ninguém Ah invertido É Camarões E Brasil Não Brasil E Camarões Tá bom Beleza Valeu Obrigado Vamos lá A gente vai colocar aqui É voltado pro barzinho Né pessoal Então a gente vai colocar aqui Ó Venha Cadê a fonte Monte O nome da fonte É Monte Rive Tá Já pesquise Baixa Que eu tô usando Muito essa fonte A gente vai usar aqui Essa cor aqui Ó Venha Assistir O jogo Do Brasil Aqui a gente vai Deixar em alta Aqui O jogo do Brasil Vamos mexer aqui Vamos aproximar um pouco mais Aqui tá Ó O venha assistir Vai ser Um pouco mais Fino A gente coloca aqui Outra fonte Vai assistir o jogo do Brasil E a gente vai colocar Um conosco aqui Tá Conosco Com a gente Não Conosco Conosco Acho que é melhor Vou colocar ali Atrás das fotos Ó E aí ó Que efeito legal Ó Pra vocês colocarem Ó Colocar ó Brasil Tira O preenchimento Deixa só o traçado Coloca dois aqui Cor branca Pode ser Pôr aqui no traçado Três No traçado Ok Converter como objeto inteligente Seguro o alt Clica e puxa Segurei Cliquei Puxei Segurei Cliquei Puxei Beleza Ó Que a gente vai Fazer isso aqui Vamos pesquisar No Google Vou usar lá PNG Jogar aqui Ah não né Você não vai né Ah Ctrl V Foi Ô louco Tá bom Vou nem reclamar Vou nem reclamar Deixar um aqui ó Dois Três Dois Três Aqui também Cadê a bandeira Do BR Bandeira Bandeira Brasil PNG Deixa eu baixar Aqui mesmo Tem uma conta premium Aqui tá pessoal Aí é onde faz a diferença Eu falo pra vocês Adquirirem as coisas Porém Se você não tá ganhando dinheiro Da área Fica difícil investir Né Fica difícil Eu compreendo Porém Pra vocês começar a ganhar Também tem que investir Se não não vai Olha a diferença que faz Ter um elemento pago Na arte Vou mostrar aqui pra vocês Pronto Aqui ó Deixar mais ou menos aqui Seleciando camarões Ali vai ficar Meio vazio Mesmo Propositar Vou deixar a bandeira Mais pra cá Agora o efeito Da foto do vinho Não ficou legal Tá vendo Quando você tirar a luz De fundo Não fica legal Tranquilo A gente vai fazer aqui Um efeito Nas fotos né Porque essas fotos Tá meio ó É Mais ou menos Beleza A gente vai pegar aqui Claridade Saturação Aumentar aqui ó Toda foto Precisa disso Não Você precisa saber O que Que sua foto Precisa né Você vai pegar Esse timer aí Com o tempo Porém Só se praticar também Porque se não praticar Vai viver Na mesmice Olha a diferença Beleza Agora aqui Mesma coisa aqui Esse aqui Esse aqui já tá um pouco Clara a foto Então não vai precisar Tanto não Claridade Aumentar as sombras Aqui Saturação Diminui um pouco Ficou muito desigual né Ficou muito desigual Beleza É É porque também São duas fotos Em ambientes Diferente Diferente né Então Venhamos e convenhamos Melhorou Melhorou muito Vou pôr um pouco desigual Vou pôr um VS aqui Brasil VS camarões Pôr aqui no meio Pôr aqui no meio dos dois Agora que legal Eu vou abrir minha pasta Aqui Evento Pro Óbvio que essa pastinha aqui Nem tudo é gratuito Tá galera Mas esse PSD Vocês vão ter acesso Gratuito Na descrição Do vídeo Importante falar isso A maioria dos materiais Que eu uso é pago É pago Por quê? Porque dá muita diferença Essa pasta aqui É a pasta que eu falei Que tá lá no Pack artístico Tá Que eu tô liberando Lá no meu pack Beleza Vamos lá aqui Deixei o gelinho Ali de fundo Vamos pegar aqui E vamos Fazer o quê? Vou colocar uma caipirinha Aqui do lado Caipirinha ali E uma escola do plano Pronto Cadê a escola Zinha? Não vai ter escola Aqui né Meus amigos Pode ser School bits School bits Aqui Máscara Ctrl Shift Converter Com objeto inteligente De novo Eita Deixa eu pensar Aqui O que que eu vou fazer Pra aparecer Ah já sei Já sei Já sei Já sei Eu vou colocar Simplesmente em cima delas Desses dois aqui Ó Opa Tem que tirar Essa daqui Daqui Tirar essa nossa sombra Daqui Não era pra ela estar aqui Pronto E aí a gente vai colocar Aqui em cima Exposição Cria máscara de corte Deixar Meio que escuro Aqui E essa parte A gente Deixa claro Beleza Aqui ó Vou Vou jogar mais um Aqui em cima Pronto Tá meio desigual Isso aqui Né Tá vendo Tá meio desigual Vou Aqui a cerveja A gente vai baixar Um pouco Pra não ficar tão desigual Tá Vamos ver aqui também Pronto Beleza Agora as promoções Ó que legal A gente vai colocar a mesma fonte Lá Monte Aqui vai ter que ser por cima da sombra Promoção Não Vou colocar aqui Skull bits Esse aqui pode ser regular RS Quanto que é um Skull bits Eu não bebo tá pessoal Então não sei Quanto que é um Skull bits O preço A caixa Geralmente é Ai Cinco reais R5 Cinco reais Mas Skull bits 5 Skull bits 5 Agora se agrupou Seguro alt Seguro alt Clica Puxa Ele já vai duplicar Vou colocar aqui Caipirinha Caipirinha 15 Acessível né gente O preço Pode colocar o preço De outra cor Tá Pra gerar aquela dinâmica Eu vou copiar o código Dessa cor aqui Clica aqui nesse texto Seleciona Clica aqui Coloca Ctrl V Coloca o código Alt aqui Seguro puxo De novo Combo Head Label Head Label 197 197 Em cima Eu vou pôr a palavra Combo Bem pequenininha Top Vamos pegar aqui Nossa Tarjetinha Aqui De endereço E vamos colocar O endereço Aqui Ferramenta Retângulo Esse azul Opa É o retângulo Normal Aqui Retângulo Arredondar aqui As bordas Desse retângulo Colocar aqui Em cima Ó Endereço Avenida Principal Número 200 Vamos Ctrl T Aumentar o tamanho Da fonte Colocar aqui Traço São Paulo SP Em destaque Sempre A informação Principal Que é o nome Da rua Então a gente De repente É Não Não destaca Beleza Vou diminuir Aqui um pouco Esse Aqui Assim Top Deixa eu ver Se tem o símbolo Do whatsapp Aqui Tem Claro Que tem E aí Você coloca Aqui Mais informações Mais informações Não está dando Para vocês Verem Porque a letra Está meio Pequena Mas não Se preocupa Tá Aqui Mais informações Aqui Book Vou deixar O whatsapp Diminui Também Aqui Seguro Alt Puxo Top Prontinho Info Aqui Está pronta A nossa Arte Eu vou Aqui Informação Oita Que que eu fiz Aqui Meu Deus Contra Contra F Informações Beleza Aqui Seria Embaixo Sombra 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 Gelo Eu já vou agrupar Tudo Porque eu vou liberar O psd Para vocês Tá Top Agora a gente vai fazer Aqui a gente vai colocar Um Equilíbrio de cores Puxar um pouco Por azul Um pouco Para esse azul Aqui também Real Real Puxa um pouco Amarelo Ó Beleza Colocar aqui Cor sólida A gente pode colocar Uma cor sólida Aqui Meio com azul Também Abaixa o preenchimento Deixo Deixo o preenchimento Mais ou menos Em 10 Beleza Vamos criar aqui Um Quase Pega uma cor Quase branca Dentro da tonalidade Deixo Em modo de mescada Divisão Divisão Abaixa bastante A opacidade Deixa tipo assim Tá Aqui Isso aqui É só para criar Meio que uma sombra Vou pegar aqui Também Vou colocar Uma exposição Pouca coisa Pega a ferramenta Borracha Tá E eu apago De algumas áreas Tá pessoal Ó Tô vendo Ele criou Meio um efeitozinho Que eu uso Em várias artes Top O que a gente vai fazer agora Atrás das fotos Presta bastante atenção Ferramenta retângulo Corro branca Criou um retângulo assim Tá vendo Eu vou até jogar ali em cima Da foto Para vocês prestar atenção Ok Aqui você vai criar uma máscara Vai pegar borracha Aqui você vai apagar Um lado aqui Ó E outro aqui Top Aqui você vai Tá vendo Tá vendo O que eu fiz Ó Agora você vai segurar o alt Puxa Puxa de novo Criei três linhas ali Virar horizontal Ctrl T Virar horizontalmente A gente deixou um ali Em cada lado Meio que é um efeito De luz Dá pra usar bastante Isso aqui Criou máscara Apaga um pouco Beleza Aqui a gente vai colocar Curvas Abaixar um pouco Aumentar um pouco aqui Top Para finalizar Uma textura Aqui Essa textura Modo de mesclagem De visão Vou abaixar bastante Ela Quinze por cento Mais ou menos Deixar abaixo Das coisas Dos filtros E aqui A gente Pega isso aqui também Ó Ctrl Colorir Que era azul Isso aqui Modo de mesclagem De visão Criou uma Máscara E que a gente vai apagar De algumas áreas Principalmente Do rosto Dos artistas Top Vamos criar aqui Outra camada Em branco Criar um foco De luz Uma cor E uma cor Mais Pincela Uma cor E pincela Outra mais clara Em cima Modo de mesclagem Converte com um objeto Inteligente Coloca o modo de mesclagem Também De visão Cria ali Puxei Top Dá pra colocar aqui também No ombro do Pessoal Que pode ser amarelo Essa Ctrl U E você consegue Trocar a cor Diminuir Isso aqui Vai não ficar exagero Top Top Piseira Vamos pegar tudo Que foi o filtro Aqui Que a gente criou Que ficou tudo bagunçado O que é tudo filtro Na real Finalização Estão preparado Pra vir Antes e depois Com finalização E sem finalização Então Toma Sem finalização Toma Com finalização E aí Mudou Acho que mudou Um pouquinho Dá pra Deixar um pouco Mais claro Aqui ainda Pra abusar Um pouquinho Ali ainda E aqui Olha a coisa Que dá pra testar Lembra que a gente Criou esse preenchimento Aqui Pra dar uma tonalidade Você pode colocar Matiz de saturação Em cima Criar máscara de corte E ir testando Tonalidades Eu acho Que essa tonalidade Aqui ficou bem melhor Colocar só mais um Um pesquisa de cores Vai ser o Pro8 O nosso Pesquisinha aí Pro8 Vamos abaixar A parcidade Do Pro8 É Isso Aliás Deixar o Pro8 Só que eu vou Eu vou Apertar Ctrl I Ele vai inverter E ele só vai pegar Onde eu pintar Vou até aumentar Um pouco Ele Aí onde eu pinto Ele pega Fechou É isso Te ajudei de alguma forma Deixa um like Deixa um comentário Assim você ajuda o canal Quer conhecer o meu curso Clica no link da descrição Quero solicitar um orçamento Clica no link da descrição Tá tudo na descrição Quer baixar um projeto Pra estudar Ou pra usar Também tá na descrição Valeu E até a próxima